Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar pra vocês um lindo quadro de uma maneira diferente. Vamos lá aprender? Bom, essa tela aqui é uma tela 20x30, pintei ela de branco. Aqui em volta eu passei a fita crepe, ó, eu fiz isso, eu passei a fita crepe aqui, tá? Então aqui eu vou usar a tinta marrom. Ó, inclusive aqui dentro também eu passei o marrom, pra ficar um acabamento, ó, melhor. Porque aqui só fica aquele pedaço da tela, ó, tá vendo? O pedaço da madeira. Eu já vim com a tinta marrom também aqui. Aí você seca e passa duas de mão de tinta. Aí agora nós vamos tirar a fita crepe. Para, 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 para! Você já se inscreveu no meu canal? Ah, não? Então se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos voltar pra aula? Agora eu vou fazer uma decupagem. Eu peguei esse guardanapo, ó, tá? É um guardanapo grande. Aí eu recortei esse guardanapo aqui. Eu peguei uma tesoura, tá? E vim aqui, ó, e recortei o guardanapo. Já tem ele aqui recortado. E nós vamos fazer isso aqui na tela, ó. Vai ficar essa parte aqui, ó, vai ficar sem guardanapo. Primeiro, a gente vem, eu vou usar a cola gel da multicolagem. E o guardanapo, ele vem com duas películas. Então, pra tirar a película, eu coloco um pouco da tinta, da tinta, da cola, na ponta do meu dedo, tá? E faço isso, ó, pra que solta a película do guardanapo mais fácil. Às vezes, tem guardanapo que é bem difícil. Então, aqui é uma película. E vamos pra segunda película, ó. Uma e duas. Aí você vai posicionar o guardanapo aqui na tela. Você mede aqui e vai passar a multicolagem onde vai o guardanapo. Então, você pode pegar um pincel de cerda, pegar a cola e passar em toda a tela. Agora que você posiciona o seu guardanapo, tá? E agora com o plástico, nós vamos do centro pra fora, tá? Pode usar até isso aqui, ó, que você tirou do guardanapo mesmo pra fazer, ó. Agora, espera secar um pouquinho pra gente cortar aqui do lado, ó. Espera a cola secar um pouquinho. Aqui você pode, sim, acelerar com o secador pra tirar isso aqui. Mas como nós vamos fazer uma pintura aqui em cima, eu não vou cortar agora. Eu vou esperar secar naturalmente pra depois a gente fazer isso aqui, tá? Nós vamos usar também a tinta branca. Vou estar usando também o azul celeste. Eu vou misturar os dois. Isso aqui é tudo tinta acrílica fosca que eu tô usando, tá? Eu não tô usando a tinta pra tela, mas se você tiver tinta de tela, sem problema. Pode usar tinta de tela também. Agora sim, que a gente vem com a tinta verde de oliva fazendo aqueles galhinhos da árvore. Porque se você observar, daqui já tem um galhinho, já sai um galhinho. Então, eu tô usando aqui o pincel filete. Agora a gente vem com esse pincelzinho aqui de leque, ó. Na pontinha dele eu vou pegar o verde pinheiro, que fica o pinheiro. Na outra, aqui no meio, oliva. E vou pegar, ó, só um pouquinho. E vou pegar o verde pistache. O que você pode fazer antes de colocar na tela? Dá uma batida aqui no pratinho pra você ver como é que vai ficar, ó. Tá? Ou num papel, ou pega uma folha de sulfite, testa antes de colocar direto na tela. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho a árvore, né? Então, eu vou começar por aqui, ó. Pode pegar até o de cabo amarelo. É bem simples também. Bom, agora tá toda a era pintada, já secou, tá? Com a tinta verde. Agora eu vou passar a tinta branca só um pouquinho, ó. Ó, a tinta branca já secou, tá? Agora, vamos tirar... Aqui também já tá seco. Você vem com a lixa. A lixa de unha. Agora é hora de vernizar. Eu gosto de passar aqui o verniz spray ou verniz geral. Porque se você passar nesse verniz, você tá podendo tirar o pó, tá limpando direitinho. Ou a base de água, se você não pode com verniz geral, ou com spray, por causa do cheiro, tudo bem. Você pode passar ou a base de água. Você passa uma, duas, três de mão de verniz, porque ele vai chupar, né? Por cada tecido da tela. Aí, o que você faz? Mas aí não pode tá passando aquele... Dando aquela limpeza, assim, igual o geral. O geral, dá pra você limpar melhor, tá certo? Aqui, né? Deixa eu passar aqui do lado pra vocês verem. Ó, a diferença que fica quando você passa o verniz. Ó, como fica diferente aqui, ó. Tem mais brilho. Aí você falar, mas eu não quero essa tela brilhando. Usa o verniz spray fosco. Não tem problema. Você pode usar o verniz spray fosco, que ela vai ficar... Só vai proteger a peça e vai ficar fosca, tá? E aqui tá pronta a nossa tela. E aí, gostaram do vídeo? Então, se gostaram, se inscrevam no meu canal. Ative o sininho das notificações. Pra quando tiver novidade, você já ficar sabendo. Enche de like. Me siga no Instagram e no Facebook. Eu só queria mudar um pouco. Além de tudo, ele tá quebrado aí. Ele toca desesperado. Não é ninguém que vem. Ó, um telefone que se toca. Eu montei o curso online... Você tá sabendo a novidade? Ah, não? Eu vou te contar. Eu lancei um curso online pra iniciante no artesanato. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você que quer saber mais.